Olá, eu estou aqui com a Luciléia e ela tem um sonho em fazer a dupla diplomação fora do país. Vamos conversar um pouquinho com ela sobre isso, tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Conte pra nós um pouquinho da tua história, pra depois a gente focar aí no teu sonho, pra motivar quem tá em casa. Ok. Da onde você vem, Luciléia? Eu vim do Maranhão, eu nasci numa cidade bem pequena chamada Cururupu. Eu saí de lá quando eu tinha 17 anos, eu fui pra São Paulo estudar e trabalhar, morei lá 11 anos. Em 2013 eu vim pra Medianeira, quando eu passei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná pra Engenharia Ambiental. Desde então eu tô estudando, eu trabalho, estudo. No início desse semestre eu participei de um processo seletivo pra fazer dupla diplomação em Portugal. E aí eu consegui uma vaga e começou a correria pra conseguir esse sonho. A princípio eu fiquei bem receosa porque eu pensei em fazer empréstimo, porque eu não tenho dinheiro pra ir. Eu me mantenho sozinha desde os 17 anos, eu tenho 32 hoje. Mas a diferença de estar no Brasil e poder trabalhar e poder estudar e me virar é uma coisa. Ir pra um país onde o visto não permite que eu trabalhe, onde eu tenha que me dedicar às atividades apenas, é outra coisa. E além do mais conseguir o visto, você precisa apresentar a quantia que você tem pra ficar lá durante os 11 meses, um ano, que é o que eu vou estar ficando. Senão você não consegue o visto. Então, pra eu ir, eu preciso ter um demonstrativo de que eu tenho toda a quantia que ele existiu pra que eu esteja indo até lá estudar. É um requisito no caso, você já conseguiu essa vaga. Sim, eu já tenho carta de aceite, já tenho projeto no qual eu vou trabalhar pra fazer a minha tese, já tenho orientador, co-orientador. Porém, o passo de estar lá é o visto, né? É a renda. Pra conseguir o visto, precisa ter essa renda. Mas antes da gente falar, por que a gente tá falando tudo isso? Antes da gente explicar, quem te incentivou lá atrás a estudar? Conta pra nós. A minha mãe. Desde pequena, a minha mãe, o nome da minha mãe é Pureza. Desde pequena, a minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. A minha mãe não estudou, ela é analfabeta, ela é mãe solteira de seis filhos, ela cuidou dos filhos sozinha. Então, ela, o tempo todo da vida dela, desde criança, só trabalhou. Primeiro ela trabalhou na roça, depois quando a gente foi pra cidade, ela começou a trabalhar de doméstica. E até então, o tempo todo foi assim, trabalhar na roça, trabalhar de doméstica. Ela não teve nem incentivo pra estudar e também com vários filhos pra cuidar, ela não tinha como poder fazer isso, né? Ou ela devia comer pros filhos, ou ela ia fazer outra coisa da vida. E ela incentivou todos nós. Mas, desde pequena, ela tinha um cuidado maior, porque eu sempre fui muito bem na escola, eu era muito esforçada e eu sempre gostei muito da escola. Eu sempre gostei muito da escola, desde criança, por dois motivos. Primeiro porque eu gostava muito de aprender e outra porque na escola tinha comida. Eu sabia que todas as vezes que eu fosse pra escola, tinha merenda e era comida mesmo, né? Da escola. E nós passamos por muitas dificuldades. Muitas das vezes, a única refeição que eu fiz no dia, e foram muitas vezes, foi a comida que eu comi na escola. Então, a escola era o melhor lugar que eu podia estar pra mim, de todos os demais que a minha cidade podia afetar. Era a escola. E as minhas professoras me incentivavam muito também, porque eu tirava boas notas, eu sempre fui muito esforçada, eu era comunicativa. E todo mundo ficava me incentivando, você tem que continuar estudando, você tem que continuar estudando. Foi também, um outro motivo, era poder ajudar a minha mãe. O sonho da minha mãe era ter uma casa de alvenaria. A nossa casa era de pau a pique, coberta com palha de palmeira. Quando, na época de chuva, as palhas já estavam secas, molhavam muito dentro de casa. E eu sempre via minha mãe dizendo que um dia ela ia ter uma casa de telha, uma casa de alvenaria. Desde pequenininha, eu fui crescendo, ouvindo isso. Eu fui pra São Paulo, eu trabalhei, eu desenhei o modelo da casa da minha mãe. Eu contribuí muito pra construção. Então, hoje a minha mãe tem uma casa de telha, uma casa de alvenaria, tá segura, não chove mais dentro da casa dela. E ela tá super feliz com isso, e eu muito mais do que ela. Então, de todos os teus sonhos, você já começou a realizar com o teu esforço, com o teu estudo. E hoje, então, você já tá realizado, porque você já alcançou várias coisas, mas não para por aí. Esse sonho de ir pra Portugal, que você tem essa oportunidade agora nas suas mãos, né? Falta só um mero detalhe. De toda essa história, Lu, conta pra nós. Qual foi a tua ideia pra você poder juntar esses recursos, pra você finalizar esse sonho? No momento que o meu professor me falou, Lu, você tem o dinheiro? A vaga tá aqui, se você tiver o dinheiro, vamos dar continuidade no processo. Eu comecei a ter milhões de ideias, mas a primeira delas era ir ao banco e ver o empréstimo, conversar com amigos e ver o empréstimo. Todas essas ideias, por conta de ser muito dinheiro, eu ia voltar muito de lidada. E um amigo me chamou e falou, Lu, pensa bem, veja todas as maneiras que você pode conseguir o dinheiro sem, por exemplo, voltar sem emprego, né? Eu espero que não, mas voltar de lidada, né? Então, pensa, tenha outras ideias antes de partir pro empréstimo. Nossa, que frustra, né? Sim. O meu namorado me deu uma ideia, assim, que eu não conhecia a vaquinha. Me deu uma ideia brilhante. Começou daí toda a nossa corrida e aí começou a dar certo. Ele falou, Lu, vamos fazer uma vaquinha pra você. Daí me mandou o link do site, eu comecei a ver, comecei a ler histórias de outras vaquinhas. Nós fizemos a vaquinha e começamos a mandar pros amigos, compartilhar e aí outras amigas começaram. Lu, eu sou esteticista. Lu, por que você não rifa procedimentos de estética? Por que você não vai no comércio local e pede ajuda de alguma doação pra você rifar? Eu comecei. Aí, eu fui muito mais longe. Eu rifei as minhas coisas todas. Minha bicicleta, minha cama, meu guarda-roupa, botijão, panela. Rifei todas as minhas coisas. E também comecei a organizar e pedir doação pra fazer bazar também. Vou tirar parte das minhas roupas, das minhas coisas e também tô recebendo bastante doação das pessoas. Aí, as coisas começaram a andar. Comecei a fazer vários contatos com pessoas que viram meus posts em sites diferentes, em grupos. E elas começaram a me dar ideia. Você podia fazer isso, você podia publicar em meu lugar, você podia contar pra fulano, você podia pedir ajuda pra ciclano, você podia ir na cidade falar com alguém, podia... foi ótimo. Tudo isso começou a dar um boom no momento que eu fui pedir ajuda pra um professor. É o professor Otonei Otobeli. Eu pedi pro... eu precisava de ajuda pra divulgar, porque boca a boca demora e eu tenho muito pouco tempo. Ele me pediu pra ir até um jornal local, fizeram uma reportagem, eles também imprimiram as minhas rifas, 400 rifas. E aí começou a funcionar, porque quando eu ia vender a rifa na porta do mercado, no Califas, em vários lugares da cidade, eu tinha um jornal, eu tinha uma história, né? Eu tinha algo... Pra comprovar a existência. Então, as pessoas... eu vi essa reportagem, ah, é você! Isso deu um boom. Depois eu fui conversando com vários professores, eles foram compartilhando, mandando pro amigo. Fui conversar com o padre da cidade, o padre Lídio, que foi um querido. Sábado passado, ele me chamou na missa, ele me apresentou pra comunidade, várias pessoas vieram até mim. Eu recebi doação no momento da missa, as pessoas vieram conversar comigo, também vieram me dar ideias, abraço, oração. Que bacana! Eu tô muito feliz. Tá todo mundo contribuindo. Sim, eu tô muito feliz. Pra participar, pra pessoa que tá em casa te ajudar, quais são as formas? Além da vaquinha, né? Você pode explicar pra gente em casa. Sim. Também a forma das roupas, que você falou, e conta pra nós o valor e o prazo. Então, vamos lá. O cálculo que eles fazem pra solicitar o visto pra ficar pelo menos um ano é muito alto, é muito mais do que eu tô estipulando. Mas eles têm dois jeitos de você conseguir visto. Você tendo uma carta de responsabilidade no nome de pai, mãe, avós. A pessoa que fizer essa carta, ela tem que ter uma renda de pelo menos 1.500 euros. Isso dá mais de 6 mil reais. Eu não tenho ninguém na família e nem somando renda pra dar isso. E você tem que colocar também demonstrativo, o imposto de renda da pessoa pra comprovar. Caso contrário, você se identificando com quem vai se manter lá, você precisa fazer uma carta, autenticar e colocar todos os demonstrativos. Eu vou pagar tanto de aluguel, anexa uma tabela de preço de aluguel de Portugal, pra dizer que tudo bem, que isso existe. Na minha carta de aceite, eu tenho alimentação de segunda a sábado num restaurante da universidade. Isso já está lá, então não preciso comprovar. Visto, mais de 420 reais pra você solicitar o visto. É uma taxa que caso dê algo errado, é dinheiro que não volta. Passagem, moradia, documentação, qualquer outro custo sou eu que vou ter que custear. Eu vou fazer uma carta com tudo isso. Eu fiz uma conta extremamente enxuta e espero que eles considerem essa conta. Deu 15 mil reais. Eu fiquei desesperada, porque 15 mil reais é muito dinheiro pra muita gente, né? Mas o pior de ser muito dinheiro era porque o prazo é muito curto. Sim, qual que é o prazo? Eu já devia ter solicitado o visto, porque ele demora até 90 dias e as aulas começam dia 17 de setembro. Ah, então você vai morrer no conto do tempo. Exatamente. Esse foi um a mais que tá me deixando muito o seu óculos. Você já tem uma parte do valor, pelo menos 50%? Com a minha vaquinha, com a venda das minhas ifas, das minhas coisas, com doações de amigos na minha roupança, hoje eu tenho mais de 10 mil reais. Fazendo o meu bazar, se Deus quiser, eu vou continuar, eu vou fazer em três locais, eu vou ter um pouco mais de renda. Mas eu ainda preciso que as pessoas me ajudem fazendo doações na minha vaquinha. A minha vaquinha está lançada em vários posts que amigos compartilharam e que eu fiz no meu Facebook, que é o Luciléia Reis. Olha, gente, presta atenção. Então, o Facebook é o Luciléia Reis. Isso. A gente vai colocar aqui no rodapé do vídeo pra você que tá em casa. Ok. E embaixo desses posts também, eu anesei a minha conta, porque a vaquinha, ela tem um preço fixo, porque a vaquinha funciona como um banco. Dos 15 mil que eu vou, se Deus quiser, do objetivo, mil fica pra vaquinha. Ai, que legal, porcentagem. Mas eu posso mandar direto pra você. Aí, e eles fixam 20 reais como mínimo. Só que eu acho ruim você tá pedindo ajuda e ainda fixar o mínimo, né? E daí, as pessoas falaram, algumas pessoas comentaram, amigos, inclusive, da universidade. Lu, é 20 reais, eu queria te dar 10, eu queria te dar 5. Pra alguém que queira me dar 1 real, que queira fazer uma transferência, eu deixei lá a minha conta poupança, porque daí a pessoa não deixa de me fazer a doação, porque acha que o valor é, entendeu? Então, deixei em aberto. E pro bazar, posso contribuir em que forma? O bazar, eu tô aceitando doações, as pessoas podem me doar em qualquer coisa pro bazar. Vai ser um bazar tudo mesmo, tipo, pode ser roupa, pode ser sapato, pode ser bolsa, pode ser qualquer coisa. Eu vou fazer bazar lá do lado do UTF, no hall da igreja, ao lado do UTF. Vou fazer um no quintal da minha casa, que a dona da casa deixou, é um espaço bem grande pra atingir lá a comunidade. E também tô esperando uma liberação pra fazer uma praça em frente ao mercado aqui do centro, lá. Se der tudo certo, eu faço nesses 3 lugares. E aí, se as pessoas quiserem fazer qualquer doação, eu super... E pra ajudar, você pode acessar os links que estão aqui no texto, embaixo desse vídeo. E também contratar os serviços da Lu, que a Lu também tem alguns serviços que você pode contratar. Isso vai estar ajudando ela, né Lu? Quais são os serviços? Eu sou esteticista corporal e facial, faço limpeza de pele, massagem corporal, sou designer de sobrancelha. Também trabalho, já trabalhei e trabalho em vários locais, como garçonete, trabalhei em eventos, já fiz trabalhos de modelo fotográfica. Qualquer tipo de ajuda, inclusive de trabalho, principalmente, se as pessoas me deram, elas vão estar me ajudando muito. Que maravilha aí, ó. Então, é a história da Lu, você viu, uma estudante que tá correndo atrás de um sonho agora, né? Tá indo com garra. Você já é uma vencedora, Lu. E a gente torce de coração que você consiga toda essa renda a tempo pra você poder solicitar isso. Obrigada a você que tá em casa e espero que você sinta aí no seu coração essa necessidade de poder ajudar o próximo, né? Qualquer valor é bem lindo. Qualquer valor, sim, tal. Gente, obrigada por sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho